Olá, seja bem-vindo a mais uma presença informativa. Confira os destaques. Apesar das contestações, juízes angolanos já seguiram para Portugal no curso de formadores. Angola deporta mais de 70 cidadãos congoleses democráticos por estadia ilegal. Uganda bloqueia acesso às redes sociais em plena campanha eleitoral. O desenvolvimento é para acompanhar daqui a pouco. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Alguns juízes e procuradores angolanos escolhidos para uma formação de formadores de juízes em Portugal acabaram mesmo por seguir viagem para Lisboa, apesar das contestações que se registraram à volta da lista. O portal de notícias da Camunda News tentou saber junto da Procuradoria-Geral da República de Angola se os elementos contestados, indicados pelo presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, numa lista que incluía a filha, participam ou não no curso de formação na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, mas não obteve qualquer resposta. No entanto, fonte ligada ao processo que impugnou a ação do presidente do Conselho Superior da Magistratura adiantou ao portal da Camunda News que alguns dos elementos já viajaram sem conseguir precisar se esses elementos fazem ou não parte da lista de formandos elaborados pelo presidente do Conselho Superior da magistratura e juiz presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, nem sequer adiantar-nos se o processo foi ou não impugnado. Em contato com o advogado da Associação dos Juízes de Angola, obtivemos como resposta que nem ele, nem o seu cliente foram formalmente informados da viagem para Portugal dos Juízes, incluindo na polêmica lista de familiares e amigos e que aguarda o pronunciamento do Tribunal Supremo relativamente ao assunto, o que deve ser feito no prazo máximo de 30 dias. O advogado sublinhou ainda que, se não houver uma decisão neste prazo, poderá dar início a uma ação principal. Mais de 70 cidadãos do Congo Democrático foram deportados no último fim de semana para o seu país de origem pelo Serviço de Migração Estrangeiros, no município do Soio, província do Zaire, por terem entrado e permanecido ilegalmente no território nacional. A informação foi avançada a Camunda News e o portavoz do Ministério do Interior na província do Zaire, Luiz Bernardo, tendo avançado que são muitos os cidadãos congoleses, entre eles adultos e crianças, que procuram entrar de forma ilegal no país. Na tentativa de fazer algum comércio, eles entram no Zaire, com protestos que estão no Zaire, mas depois criam outro subterfúgio para passar em Luanda, onde é o centro das atenções. As políticas do Ministério do Interior aqui é controle e fiscalização dos imigrantes, principalmente aqueles que são nas condições de estadia irregular. O estrangeiro não está proibido de entrar no nosso país. Pode entrar, mas desde que esteja legalizado. E há várias situações que fazem com que o estrangeiro entre e que faz com que nós também entramos no país dele. Mas desde que entra legalizado, nós não temos problema com o estrangeiro. Cumpra com os pressupostos. Agora, se entra por outras vias não autorizadas, está sujeito a ser fiscalizado e ser detido e ser repatriado ou deportado. O Ministério do Interior deporta mais de 70 cidadãos congoleses democráticos por estadia ilegal em Angola. O município do Soio partilha uma extensa fronteira fluvial com as regiões de Moanda e Boma, República Democrática do Congo, onde existem vários canais desguarnecidos que têm facilitado a entrada ilegal no território nacional. As autoridades ugandesas ordenaram aos provedores de serviços de internet para que bloqueiem até novo aviso todas as plataformas de média social e aplicativos de mensagens a partir desta terça-feira, 12 de janeiro. A informação foi transmitida através de um comunicado do regulador de comunicações daquele país, segundo noticia o portal da Camunda News, que cita a Retarse. Os utilizadores do Facebook e o WhatsApp queixaram insistentemente de que não tinham acesso aos serviços. Sabe-se agora porquê. A medida está a ser encarada como uma retaliação das autoridades ugandesas pelo fato de o Facebook e o WhatsApp terem suspenso as contas de algumas pessoas para o governo. De referir que, no final do ano passado, a Comissão de Comunicações de Uganda escreveu para o Facebook e o Twitter exigindo o fecho de várias contas porque argumentava que estavam a ser usadas indevidamente por membros da plataforma de unidade nacional partido da oposição. Mas, contrariamente à solicitação, as referidas plataformas acabaram por encerrar as contas de elementos do governo. É o final da síntese informativa. Muito obrigado pela audiência. Já sabe que estas e outras notícias você pode acompanhar no portal da Camunda News. Da nossa parte é tudo. Muito obrigado. Passe bem. Boa noite. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.